No baile de comunidade, no baile de comunidade, já virou epidemia Tapis, 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 tapis do bom de paz A novinha perde a linha, no alto do camarote, a novinha perde a linha Oh novinha, pimpina, bunda, pusquinha Oh novinha, pimpina, bunda, pusquinha Rebola, rebola, fola, 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 fola forte Rebola, rebola forte, é trapa do baile forte Que vai te tacar o Porsche, o gerente e o patrão Que vai te tacar o Porsche, o DJ e o MC Que vai te tacar, 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 tacar o Porsche Que vai te tacar o Porsche, que vai te tacar o Porsche Oh novinha, pimpina, bunda, pusquinha Oh novinha, pimpina, bunda, pusquinha Rebola, rebola, fola, 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 fola forte Rebola, rebola, fola, 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 fola forte Mano, playboy da baixada, que vai te tacar o pote A taque no baile funk, rebola forte no pote No baile de comunidade, no baile de comunidade Já virou epidemia, tapis, 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 tapis do bode passa, a novinha perde a linha, no alto do camarote, a novinha perde a linha, ô novinha, me pina a bunda pros pia, ô novinha, me pina a bunda pros pia, rebola, rebola, fola, 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 fola forte, rebola, rebola forte, é tropa do balifante, que vai te tacar o porte, o gerente e o patrão, que vai te tacar o porte, o DJ e o MC, que vai te tacar o porte, o que vai te tacar, o porte, o que vai te tacar, ô novinha, me pina a bunda pros pia, ô novinha, me pina a bunda pros pia, rebola, rebola, fola, 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 fola Obrigado.